Eu estou no Planalto, no Big Planalto. Sabe por quê? Olha a novidade. 1º de julho começou a campanha de aniversário de supermercados Planalto. Todas as lojas com promoções maravilhosas para vocês todos os dias, até dia 31 de julho. Isso mesmo. Então vocês vão encontrar tudo para abastecer a sua dispensa com preços especiais. 30 dias de grandes ofertas para vocês em supermercados Planalto. Traga sua família, comente com seus amigos, porque as ofertas, a grande promoção, não é só para o Moarama, mas sim para todos os municípios aqui na Redondeza, que sempre gostam de fazer as compras em supermercados Planalto. Lembrando vocês que a feirinha de terça e quarta-feira vão encontrar preços maravilhosos. Panificador e Confeitaria sempre com preços muito bons. E lembrem vocês, de sexta, sábado e domingo, vocês têm que aproveitar, aproveite os preços da Panificador e Confeitaria de supermercados Planalto, sempre com preços especiais. Vale a pena você vir e conferir e também, é claro, abastecer a sua dispensa com supermercados Planalto. Cinco lojas para melhor servir a todos.